Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós programamos a nossa cena inicial, nós programamos a cena do estudar e hoje nós vamos fazer o que? Eu vou demonstrar como implementar a cena de brincar e vamos fazer o desfecho do nosso livro. Vamos lá? Bom pessoal, o que nós vamos fazer, como eu havia comentado, vou fazer com vocês a cena do brincar e fazer o desfecho do nosso livro, da nossa história. Então, olha só que legal, uma coisa interessante. Danilo, a cena de estudar, eu tenho uma foto, eu tenho um texto e eu tenho um botãozinho que é para ir para a escola. A cena de brincar, eu quero que seja igual. Então, o que eu vou fazer? Olha a sacada. Vou vir aqui, eu tinha criado uma cena que chamava brincar, eu vou deletar, então ó, delete, não existe mais. Vou vir na minha cena estudar, eu vou duplicar, cadê? Duplicate. Então, eu tenho estudar 2, vou renomear ela para brincar. Cadê o reném? Aqui ó, brincar, brincar. Então, tudo que tem na cena de brincar é igual a cena de estudar. O que eu vou fazer só para manter a coerência aqui? Não tem essa foto? Esse objeto, essa sprite, eu vou renomeá-la, porque ela só existe nessa cena. Para brincar, vou clicar duas vezes nela e vou trocar a foto, ó. Vou deletar essa foto aqui, delete, e vou escolher a cena de brincar, a foto de brincar. Pronto, tá ali. Certinho, tá aqui ela brincando, ó. E o texto, eu vou mudar o texto, ó. O dia foi muito legal, minhas filhas brincaram muito. Brincaram muito. Apply. Pronto. Show de bola? E aí, eu, se eu quiser também, eu posso mudar aqui, ó, o nome de texto estudar para rename. Cadê? Texto brincar. Para manter ali a coerência, como nós estamos na cena de brincar. Pronto, eu já tenho as minhas duas cenas feitas. E aí, o que eu posso fazer? Lá, na nossa cena de início, nos eventos de início, ó, já está certinho. Então, se eu abrir a cena de início aqui, deram preview, olha só que interessante. Se eu clicar agora aqui, eu venho para ir à escola. Se eu clicar no outro, obviamente, eu vou para brincar. E olha só o nosso livro Tomando Corpo, pessoal. Viu que legal? Nossa história interativa. Muito show de bola, né? E agora, nós vamos para o desfecho. Pô, brinquei, né? Agora vem aquela parte. Ou eu posso fazer a história com um final só, ou posso ter dois finais. No meu caso, pessoal, eu quero fazer dois finais diferentes. Então, eu vou vir aqui. Em Project Manager, né? Deixa eu ver como que é o nome. Esqueci. Project Manager. Vou criar uma cena, ó. Vou chamá-la de... E aí, olha só. Eu nem vou criar assim, ó. Eu vou vir aqui e eu vou deletar. Cadê? Delete. Porque a maioria dos elementos da cena, eles vão ser iguais a da cena de... Cadê? Estudar. Então, cadê a minha cena de estudar? Ó, vão ser mais ou menos isso. Tá vendo? Vai ser uma foto e um texto. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou... Opa, fui de novo no lugar errado. Vou vir lá no Project Manager. Não tem a cena de estudar? Eu vou duplicá-la. Ó. Duplicate. E eu vou mudar aqui o estudar. O estudar dois que foi duplicado. Vou renomear para estudar final. Por quê, pessoal? Porque vocês já viram isso. Já colocaram elementos. Já colocaram background. Já sabem fazer. Então, eu não vou refazer. Vou utilizar o que já está pronto. Viu que é interessante? E aí... Qual que vai ser a imagem aqui, ó. Que eu vou colocar. Eu vou pegar e mudar aqui a imagem. Vou colocar uma outra imagem que é da prova. E vou deletar essa aqui. Pronto. Tá aí. E eu nem vou mudar o nome. Tá? Porque eu não vou interagir. Não preciso dos nomes. Quando tem algum objeto que você não vai ficar interagindo, você não precisa se preocupar muito com o nome. Tá? Porque você não vai ter que programar interação. Não vai ter que programar eventos para esse objeto. Então, eu vou deixar com os nomes padrões aqui, ó. Então, eu não vou mexer em nada. Vou deixar do jeito que tá. Então, tá aqui. Ó. Pronto. Eu vou pôr um texto. Pronto. A aula foi incrível. Minhas... As minhas filhas... As... Minhas filhas... Obtiveram... Ótimas... Notas. Beleza. Tá aqui. Apply. Só mudei o textinho. Show de bola. Acabou a história. Então, cada um vai poder redirecionar. E aí, acabou a história, pessoal. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui e vou alterar o textinho, ó. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso pegar esse texto. Por exemplo, colocar aqui, ó. Fim. Então, a pessoa vai ter a palavrinha fim aqui. Pronto. O fim da história. Fechou? E aí, nós vamos programar aqui o estudar final. Como que nós vamos fazer? Olha aqui o estudar final. Não tem evento nenhum. Eu vou criar um evento. Qual que vai ser o evento? Eu vou vir aqui, adicionei um evento. Qual que é a condição? Não vai ter condição nenhuma. Olha que legal. Não vai ter condição, não. Então, vou até cancelar aqui. Ele só vai ter uma ação. Então, esse evento vai executar de qualquer maneira. E qual que vai ser a ação? Olha só que show de bola. Other Actions. Tá? Eu tenho aqui, ó. Timers and Time. E eu tenho aqui, ó. Wait seconds. Então, esse evento aqui, essa ação, é pra esperar um tempo. Vou esperar o quê? Cinco segundos. Esperei cinco segundos. Depois eu vou criar uma outra ação. Other Actions. De cena. Onde eu vou mudar a cena. Para a cena início. Cena início, não. Cena menu. Pronto. E eu vou para o menu. Então, o que vai acontecer? Vou dar um preview aqui. Vai acontecer isso aqui. Vai ver o textinho. E depois vai voltar pra onde? Pra cena inicial. Viu que legal? Então, a nossa história está completa. Ela foi percorrendo. Chegou no final. Voltou pro início. Compreenderam? Ah, Danilo. Eu não quero esperar. Eu não quero fazer desse jeito. Né? Você pode programar igual. Nós programamos a passagem de uma cena para outra. Utilizando o quê? Os eventos. Que nem nós fizemos aqui, ó. De clicar na palavrinha. Então, você pode colocar uma palavra laça. Início. Ler novamente. E vai jogar. Eu vou deixar assim. Que eu achei interessante e diferente. Então, nós conseguimos aqui, ó. Na nossa estudar final. Finalizar com o final de quem estudou. Compreenderam? Tá ali. Ah, pô. Como foi? Estudou? Ah, então beleza. Tá aqui. E agora, pessoal. Nós vamos fazer o quê? Vamos implementar a cena final de quem não estudou. Então, eu posso fazer exatamente o quê? Eu posso fazer o que nós estávamos fazendo, né? Para facilitar o nosso trabalho. Ao invés de eu vir aqui no Project Manager. Vir em cenas. Criar uma cena em branco do zero. E colocar todos os elementos. Eu vou fazer o quê? Eu já não tenho o estudar final aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou duplicá-la. Ó, vou nos três pontinhos. Duplicate. E aqui, o estudar final 2. Eu vou renomear, ó. Para brincar final. Ó. Brincar final. Porque se eu clicar duas vezes no brincar final. Olha os eventos. Os eventos também foram copiados. Olha que legal. Então, tudo que eu tinha programado lá, veio também. Viram que é interessante? Então, eu não vou precisar fazer nada. A única coisa que eu vou precisar fazer é alterar o texto, ó. A aula não foi incrível. As minhas filhas não obtiveram ótimas notas. Porque não estudaram. Pronto. Fechou. E eu criei o meu final alternativo. Um finalzinho para que elas tenham estudado. E outro final que elas não estudaram. E voltou tudo para o começo. Tá aí. Então, nós criamos o nosso livro interativo. De uma maneira bem fácil, pessoal. Mudando a cena. Cada cena. Com o botãozinho para migrar para a próxima cena. Com eventos simplificados. Mas eu poderia até personalizar os textos. Criando variáveis. E criar uma cena só. E eu mudava o conteúdo da cena. Do texto. Usando o conteúdo de uma variável. Só que isso eu não vou mostrar para vocês, pessoal. Porque nós precisamos de um pouquinho mais distância. De um estudo sobre as ferramentas de develop. E não é o nosso objetivo agora. É fazer um aplicativo simples. Funcional. Que consiga criar o nosso livro interativo. Beleza? E agora, vamos finalizar. O que ficou faltando? Ficou faltando ligar a cena do estudar. Com a cena do estudar final. E a cena do brincar. Com a cena do brincar final. Que vocês já sabem fazer, pessoal. Então, se eu vier aqui no estudar. Nos eventos. Eu vou criar um novo evento. Criei um novo evento. Qual que é a condição? Se a pessoa clicar no botão ir. Que é o nosso textinho lá. Que vocês já estão lembrados. Clicar o que? Se ele vier aqui. Se eu clicar com o tout. Ou se o cursor estiver sobre o mesmo. Ah, mas só isso? Não. Então, qual que é a outra condição? A outra condição é com relação ao mouse. Se o mouse, né? Se a pessoa pressionar o botão esquerdo do mouse. Ou clicar na tela. Pronto. E também, né? Nós vamos adicionar aqui. A ação aqui. Do trigger. Então, nós já fizemos isso. Compreenderam? Qual é a ação? Ah, nós vamos para a cena do. Então, vamos lá. Nós vamos para a cena. Ação. Change scene. Estudar final. Pronto. Então, está aqui. Fechou. Então, agora. Se eu clicar no estudar. Ir para a escola. Eu vou para o final. E aí, no brincar é a mesma coisa. E a gente pode fazer o que? Utilizar aquele recurso milenar do Ctrl C, Ctrl V. Clico aqui, ó. No cantinho. Ctrl C. Vou lá. Na minha cena brincar nos eventos. Já tinha até feito aqui, ó. Deixa eu deletar aqui, ó. Ah, Danilo. Como que você fez? Eu não vi. Segredo, pessoal. Venho aqui. Crio um novo evento. Clico no evento em branco. E colo. Ctrl V. Está ali, ó. Colou. Está vendo? E agora, preciso mudar alguma coisa? Só o change scene. Porque o nome é igual, ó. Então, só muda aqui a cena final, ó. Ao invés de ser estudar, vai ser o que? Vai ser brincar final. Porque o nome dos botões são os mesmos. Nós não mudamos, ó. Então, agora, eu vou vir aqui no meu livro, na cena do brincar. Ir para a escola. A aula não foi incrível. Está aqui. Beleza? Fechou, pessoal. Conseguimos. Ah, será que conseguimos mesmo? Mas vamos ver, ó. Ler. Um belo dia. O que eu vou fazer? Ah, eu vou estudar. Beleza. Estudei. Vou para a escola. Fim. Show de bola, né? Ah, vamos de novo. Ah, eu vou brincar. Brinquei. Agora eu vou para a escola. Hum, não deu certo, hein? Não consegui passar na prova. Vira que legal? Criamos a nossa história iterativa. Muito legal, né? No nosso próximo encontro, pessoal, eu vou ensiná-los a exportar essa história para o web. Para que você consiga pegar ela e hospedar ela em uma página para que outras pessoas consigam interagir com essa história. Então, nós vamos ensinar a exportar essa história. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.